Eugênia Silva Monserrat, Nádia, Alessandro, Victor e José Luiz Passam maus bocados quando o doido do Pedro Medina sequestra seus três filhos Lauro, filho de Monserrat e Alessandro Vitória, filha de Nádia e Victor E Luísa, filha de Monserrat e José Luiz José Luiz e Alessandro, guiados por um cúbice de Medina Vão a um encontro até ele a fim de recuperar seus filhos Alessandro lança-se na frente de José Luiz e leva um tiro Medina tranca as duas crianças de Alessandro e José Luiz em diferentes jaulas armadas com bombas E dá 60 segundos para José Luiz salvar apenas uma delas Mas este desarma uma e então joga a outra longe que depois explode e o fere gravemente Enquanto Pedro Medina está do outro lado só observando tudo Pensando que José Luiz e as crianças haviam morrido Mal sabe ele o que aconteceu Enquanto Pedro fica tranquilo A polícia chega e Demetrio o prende Logo em seguida Demetrio entra na casa onde estava José Luiz e as crianças Ele encontra Alessandro e José Luiz no chão muito machucados Logo em seguida a polícia chega ao local Resgata as duas crianças e declara que uma das duas vítimas de Medina ainda respira Porém a outra não resistiu Enquanto Monserrat reza pelos seus filhos Josefina sonha com Adolfo que morreu no dia de seu casamento com ela Ele a diz para esquecê-lo e ser feliz com seu verdadeiro amor Nádia e Victor alegram-se com a volta de sua filha e Monserrat angustia-se a não ver os seus filhos Horas depois Demetrio chega com as crianças Monserrat agradece Demetrio e pergunta por José Luiz e Alessandro E Demetrio fala que precisa conversar com ela a sós Demetrio lhe dá uma notícia e ela começa a gritar Rosário também começa a chorar No dia seguinte Monserrat está em seu quarto chorando Pronta para o velório Esmeralda chora no cemitério e desabafa a falta de Renato E deixa uma foto sua no túmbulo Na cadeia a vida não é mole para Pedro Medina Aleluia que seja para ele lembrar de todas as barbaridades que ele fez A caminho do velório Laurinho dá uma esmola a uma mendiga que nem ele nem Monserrat reconhece Mas se trata de Graziella Após isso Graziella lembra amargamente da dor que causou aos seus filhos Incluindo o suicídio de Fabiola Demetrio enquanto estava visitando os túmulos de Lauro, Mendonça e Mônica Chega Josefinha e se declara para ele E após uma conversa os dois se beijam Logo em seguida Monserrat chega ao local do velório Entra e chora sobre o caixão Na praia ou talvez no céu José Luiz encontra Renato e diz que nunca sentiu tanta paz E sabe que sua filha vai estar rodeada de amor e carinho Logo depois encontra Angélica a quem disse seu verdadeiro amor E diz que vai ser muito feliz com ela E depois se beijam Na igreja Monserrat despede-se do corpo de José Luiz E depois sai de mãos dadas com Alessandro A caminho do Felizes para Sempre Então foi isso pessoal Para quem estava muito curioso sobre o final de O Que a Vida Me Roubou Está aqui para vocês Quero que vocês me contem o que vocês acharam dessa novela Que vai deixar muita saudade aí né gente E me fala também o que você concordou E o que você não concordou que aconteceu nessa novela Se inscreva no canal para mais novidades sobre um caminho para o destino Conta com seu like Um super beijo Tchau tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma